Olá pessoal, aqui é o Leolando do canal fisicamente, se inscreva aí, curta o vídeo para nos ajudar nessa divulgação sobre notícias científicas e a NASA agendou para amanhã, dia 13, 13 de abril de 2017, uma coletiva às 13 horas, onde ela vai dar mais detalhes sobre achados referentes a oceanos em outros planetas fora do Sistema Solar, ou seja, exoplanetas. Aproximadamente dia 22 de fevereiro de 2017, a NASA tinha anunciado uma descoberta fantástica, onde sete planetas idênticos à Terra, mas três potencialmente habitáveis, e provavelmente, não sei, na minha opinião, acho que talvez seja alguma coisa referente a esses planetas aí, vamos aguardar amanhã. Mas o fato é que, se vocês perceberem, recentemente tem surgido muito, a própria NASA tem sempre feito coletivas divulgando achados importantes fora do Sistema Solar, ou seja, a questão de achar a vida, tanto nós aficionados queremos que essa notícia se concretize, é questão de tempo, já acharam oceano, poxa, mas o que? Então, na minha opinião, a vida já existe fora da Terra, muito, assim, sempre existiu, né, mas a NASA já sabe há muito tempo que existe vida fora da Terra, obviamente, é uma questão, digamos assim, de comportamento social mundial, caso ela anuncie que exista vida fora da Terra, oficialize essa notícia, vocês já imaginaram como vão ficar os fanáticos, né, eu lembro que de 99 para 2000, o famoso bug do milênio, o negócio já foi um caos, tinha gente se escondendo em caverna, cavando túnel, sei lá, uma loucura, agora você imagina uma confirmação de que exista vida fora da Terra, e essa vida, a incógnita, será vida, assim, simplesmente microbiana, né, uma vida bem alimentar, ou já será uma vida com seres, né, digamos assim, morfologicamente semelhantes, semelhantes eu não sei, semelhantes é, tem que tomar cuidado, usar essa palavra, né, mas seres com pernas, com braço, enfim, né, vamos aguardar, mas tudo indica que é questão de tempo, que é anúncio da vida seja oficializado. Bom, pessoal, até breve, curta esses vídeos aí que eu vou indicar para vocês, e nos vemos sempre, até mais.